Muito bem, é um prazer estar aqui com a doutora Cristiane Evaristo e estamos abrindo o 21º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília sobre o grande tema de governo e regulação e a primeira palestra é sobre história das telecomunicações no Brasil, o caso Algar, a doutora Cristiane Evaristo é advogada, especialista em regulação de telecomunicações com mais de 25 anos de atuação na área regulatória e institucional, tendo atuado de forma positiva e antecipativa no processo de regulamentação do setor de telecomunicações, minimizando riscos e garantindo direitos e os interesses da organização. É uma liderança da área regulatória por mais de 10 anos e é um prazer tê-la aqui, doutora Cristiane Evaristo, tanto pelo seu conhecimento histórico do setor, a sua vivência, a sua experiência e a sua atuação atenta e constante, contribuindo para o desenvolvimento do nosso setor de telecomunicações e da regulação setorial. Então, é um prazer tê-la aqui e sem mais delongas eu lhe passo a palavra para a sua palestra, por favor. Bom dia, muito obrigada, professor. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a história das telecomunicações. Esse tema já foi tratado de uma forma por outros palestrantes em outros eventos, trazendo bens reflexíveis, trazendo o fim das concessões. E hoje eu pretendo trazer luz a um ponto que é uma empresa regional, que construiu uma história dentro da história de telecomunicações. Então, esse é o objetivo. É muito bom voltar a casa. Eu fiz um curso de especialização em regulação de telecomunicações. Eu fui da primeira turma da UNB, professor Murilo, que foi o coordenador desse trabalho. Foi maravilhoso o curso e eu espero que ainda tenhamos esse curso para formar novos profissionais, trazer profissionais nessa área para o setor de telecomunicações, que cada dia está mais carente. Então, é importante a gente desenvolver esses profissionais, realmente agregar aí nesse processo de regulação em telecomunicações. Eu vou compartilhar o documento. Estamos vendo. Ótimo. Então, vamos lá. Como o professor Márcio Iori falou, o tema hoje é a história das telecomunicações no Brasil, o caso Algar Telecom. Quem é Algar Telecom? O que é ou quem é? Algar Telecom, ela foi fundada em 1954, ou seja, já tem bastante tempo, na cidade de Uberlândia, pelo Alexandrino Garcia. Essa empresa, em 1954, ela foi fundada. Em 1967, o Sol Alexandrino, ele adquiriu várias concessões municipais. Então, qual que era a ideia dele? Ele estava só em Uberlândia, mas o morador de Uberlândia precisava comunicar com a tia, como parente, na cidade vizinha ou com um amigo. Então, ele entendeu, viu essa necessidade e acabou indo adquirindo aí algumas concessões municipais para realmente permitir que houvesse essa, que facilitasse essa comunicação. Nós estamos falando aí de uma jornada aí de praticamente quase 100 anos, onde o Alexandrino Garcia foi fundador, ele já faleceu há bastante tempo. E ele começou aí com uma... Ele já tinha... Ele já estava atuando no ramo de indústria e de veículo, e ele acabou entendendo que telecomunicações eram um mercado interessante, a comunidade precisava, e foi baseado nisso que ele acabou fundando aí a CTBC à época, e que hoje tem o nome de Algari Telecom. Algari Telecom, ela é uma empresa regional, uma operadora regional. Ela presta serviço telefone fixo, móvel e dados. E durante um tempo, ela também agregava no portfólio dela TV por assinatura. Hoje, ela começou na cidade de Uberlândia. Atualmente, ela está em mais de 370 cidades, em 16 estados e no Distrito Federal. Ela é uma operadora regional, que ela faz parte dessa história. E ela sempre teve uma liderança presente em todos os movimentos relevantes do setor. Mais para frente, eu vou demonstrar por que eu estou afirmando isso. Porque o senhor Alexandrino, ele foi... Ele teve uma atuação política institucional, já naquela época. Quando ele faleceu, o doutor Luiz Alberto Garcia assumiu o processo, assumiu a liderança, e vem aí, ele está à frente desse negócio há bastante tempo, e agora com o filho dele, que é o Luiz Alexandre Garcia. Ou seja, a família esteve presente em todo o processo, atuando com o governo, criando o doutor Luiz. Ele praticamente trabalhou na fundação do sindicato de telecomunicações, porque ele entendeu que era importante, na época, ter um sindicato que representasse as operadoras. E, a partir dali, foram surgindo associações. Então, ou seja, a participação da família Garcia no processo de representatividade, no processo de discussão da regulação, esteve presente todo o tempo. Um ponto que eu entendo muito relevante. Algar Telecom, ela sobreviveu à pressão do governo militar, quando o governo militar queria muito encampar Algar Telecom, que na época era a TBC, porque ela era uma das quatro empresas que estava fora do sistema Telebrás. Então, a ideia era trazer Algar, deixar de ser controle privado e passar a ser do governo, para que realmente o governo militar tivesse todo o controle de telecomunicações no Brasil naquela época. E mesmo ele sobreviveu a esse movimento, conseguindo manter a CTVC, hoje a Algar Telecom, protegida desse processo. E, depois da quebra do monopólio, quando houve a quebra, o que aconteceu? A Algar Telecom conseguiu manter e proteger a área que ela atuava, que eram 87 municípios. Então, eu entendo que esses dois momentos, para mim, que conheço a história, foram, assim, muito desafiadores na época, porque tinha política envolvida e, na época, era uma política muito forte. Nós sabemos o que o governo militar trouxe para o Brasil e isso realmente fez a diferença, esse trabalho, essa liderança, para realmente esse interesse em manter aquele negócio que começou em Uberlândia. Só para a gente trazer luz à parte da história e ver os pontos onde essa operadora regional contribuiu ou atuou de forma que os movimentos regulatórios realmente começassem a fazer sentido para operadoras regionais como Algar, nós podemos dizer o quê? Que em 93, então, passou 54, 67, quando agregou novos municípios para poder facilitar a comunicação dos moradores, teve todo esse processo. Ah, um ponto que é importante, que em 69 foi criada uma gráfica para poder produzir as listas telefônicas. Então, assim, é uma visão, uma visão além do tempo. Já em 69, o Sol Alexandre Garcia, então, não, vamos construir uma gráfica no sentido de dar razão para as listas telefônicas, porque lista telefônica hoje é tudo digital, mas naquela época, até alguns anos atrás, a lista telefônica era muito importante. E eu tenho certeza que muitos daqueles que estão participando aí nessa palestra devem ter algum guia, alguma lista aí dentro de casa, nem que seja para suporte de alguma coisa, suporte de um computador, alguma coisa assim. Mas lista já foi muito importante e era importante para a operadora, porque ela precisava garantir que todos tivessem acesso à informação dos seus usuários à época. E depois disso, em 93, a Algar foi a primeira operadora a implantar a telefonia celular no interior do país. Então, ela começou com telefonia fixa, entendeu o que precisava evoluir, investiu em rede móvel e em 93, aqueles usuários que já recebiam, já tinham a prestação do serviço fixo, conseguiram agregar o quê? a telefonia celular. Então, isso foi um grande marco na história da Algar Telecom e na história do setor. Porque quando o celular chegou em municípios bem pequenos, em 95, já uma visão de futuro, houve a incorporação de TV para assinatura no portfólio. Essa incorporação foi graças à aquisição de empresas pela liderança da Algar Telecom, que atuou em Uberlândia e uma cidadezinha pequena aqui próximo, que era Guari. Então, começou em dois municípios. Em 97, como nós já sabemos, nós tivemos a queda do monopólio de telecomunicações. Ou seja, em 1992, o sistema... em 1972, houve a criação do sistema Telebrás, que ele tinha 27 empresas polo, que ele chamava de empresas polos, que estavam em todo o país, mais a Embratel. Em 97, esse sistema ruiu. Houve a quebra desse monopólio do governo e foi quando foram lançadas as concessões de telefonia fixa. Nós estamos falando da quebra do monopólio apenas no que diz respeito à telefonia fixa. porque a móvel já era novidade, a móvel já estava vindo aí, mas ela não participou desse processo. Em 98, ou seja, em 97, houve todo esse movimento de quebra. Em 98, foi quando Algar Telecom e outras concessionárias assinaram os contratos de concessão. O que é importante é que Algar Telecom, como eu disse antes, ela assinou um contrato de concessão para os 87 municípios que ela tinha à época. Em 98, ainda, em 93, implantou a telefonia celular no país, no interior do país. quando foi em 98, esse projeto foi um projeto que começou de uma ideia, por que não o pré-pago? E em 98, foi a primeira operadora a oferecer o kit pré-pago, ou seja, o cliente saía da loja com o aparelho habilitado. Isso rendeu muito, no sentido de que foi pioneira, até porque a família Garcia, em especial, o doutor Luiz, que hoje está à frente com o Luiz Alexandre, ele tem essa, no setor, ele já tem essa característica de pioneiro. é a primeira que entrou com o celular dentro, no interior do país, independente de qualquer coisa, entrou com um serviço pré-pago para todos esses usuários, isso trouxe aí uma evolução muito grande, pequenas lojas começaram a abrir, bancas de revista, ele quis ampliar o serviço pré-pago em todos os municípios, considerando o porte de cada município, a necessidade de cada município. Bom, em 2002, aí houve uma mudança, por quê? Porque a Anatel aí entra o processo de, a importância da regulamentação no setor de telecomunicações. Em 2002, a Anatel estabeleceu, porque até então a Embratel ela promovia os troncos interestaduais no sentido de promover as chamadas de longa distância. Todo mundo já conhece o DDD. Então, na época, a Embratel era responsável por isso. Em 2012, em 2002, perdão, as concessionárias, as concessionárias, cada concessionária recebeu um código chamado CSP, que é o Código de Seleção de Prestadora, onde cada um tinha o seu código e o usuário da operadora para fazer uma chamada de Uberlândia, São Paulo, ele queria escolher a operadora de longa distância, quer dizer, era uma mudança muito grande, onde o usuário poderia escolher a operadora de longa distância que ele tinha interesse em utilizar para aquela chamada. Então, eu poderia ter uma chamada de 10 centavos, outra de 12 centavos, de repente, um plano que agregava algum outro benefício. Então, a operadora passou a ter a operação local e a operação longa distância. A operação longa distância tinha um código. No caso da Algar Telecom, era o 12, no caso da Telefônica, era o 15, e no caso da Telemar era o 31, que são números que eu acredito que muitos senhores lembram aí, que hoje a gente praticamente já faz tão automático, mas isso foi um marco nas telecomunicações. Por que foi um marco? Porque trouxe um benefício para o usuário, na época, grande. O usuário, ele passou a ter condições de definir quem que era a operadora de longa distância que ele tinha interesse, que ele, por acaso, estava oferecendo um valor menor ou um outro benefício, como eu disse antes. Então, isso foi realmente importante dentro da história do setor de telecom. Nós tivemos um outro passo, que foi praticamente logo depois, que também dentro do processo de regulamentação teve um impacto muito grande, foi uma evolução, começou a... deu continuidade ao processo de evolução no sentido de regulamentação. Antes, com a quebra do monopólio, eu tive as concessões de telefonia fixa. Então, eu tinha os municípios onde tinha... cada concessionária tinha o seu espaço. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas o que que acontece? Quando houve a quebra do monopólio, a Anatel, o ministério, dividiu o país em regiões. Quando ele fez isso, ele dividiu em regiões e se dividiu em setores. Então, ou seja, a Serpentel, que tinha uma... que estava lá em Londrina, criou um setor para a atuação dela, os 87 municípios foram distribuídos em setores e ficou para o Hr Telecom, assim como teve a área da Telefônica, a área da Telemar, Brasil Telecom. Então, ela criou regiões e setores. Mas, nesse, em termos de telefonia fixa no Brasil, eram as concessionárias que tinham ali o poder de mercado. O que aconteceu? Então, não havia competição, entre aspas, em relação à parte da telefonia fixa. Quando foi em 2003, isso evoluiu de 2002 para 2003, o que aconteceu? o Anapel estabeleceu a autorização da telefonia fixa dentro dos municípios. Ou seja, um município que era só atendido pela Telemar, só para lembrá-los, Telemar Brasil Telecom é oi, hoje. Então, o que aconteceu? Um município que tinha só uma prestadora de serviço fixo, que era uma concessionária, ela passou a ter mais uma, duas, três autorizadas ou autorizatárias, pode utilizar os dois nomes, ela teve autorizados do serviço fixo, que na época eram denominadas, é um nome interessante, que são as espelhinhas. Espelhinhas por quê? Porque era espelho da concessionária, só o espelho era um pouquinho diferente, porque as concessionárias ficaram com a carga regulatória por força dos contratos de concessão e as espelhinhas não, as espelhinhas elas prestavam serviço fixo sem tanta obrigação, no sentido de que, qual foi a ideia da Anatel nessa época? De estimular a competição no país. Então, nós tivemos várias empresas que apareceram, algumas ficaram, algumas foram compradas e outras não sobreviveram, porque o setor, como qualquer outro, tem aqueles que se aventuram e, às vezes, o mercado não recebe tão bem esse processo, às vezes, a empresa não tem a estrutura necessária, porque é necessário, há uma estrutura de rede, um planejamento, então, enfim, nesse aspecto, algumas não sobreviveram, mas foi um marco, por quê? Porque trouxe a competição com a telefonia fixa aí, e um ponto que é interessante, professor, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, ou pode ser no final, do jeito que preferirem, tá? Perfeito. Então, quando houve essa autorização para expandir, por que que eu coloquei a autorização para expandir? porque, além das novas que chegaram, né, no processo, eu tenho também as concessionárias que, além daquela área da concessão dela, pediu autorização, obteve autorização para atuar em outros municípios além da concessionária. Então, eu tinha uma mesma empresa, que foi o caso da Algar Telecom, que ela tinha a concessão nos 87 municípios, mas ela começou a expandir a autorização, como ela tinha autorização para o Brasil inteiro, ela conseguiu, porque a época foi assim, foi mais ou menos assim que funcionou, mais ou menos não foi assim que funcionou, então, ela conseguiu obter autorização e começou a prestar o serviço de autorização em outras áreas, foi assim que ela começou a aumentar e expandir a sua área na telefonia física. E não só ela, as outras concessionárias que estavam no mercado à época também começaram a expandir a área de autorização. Bom, em 2006 houve um movimento desde 98 em relação aos contratos de concessão, em 2006 os contratos de concessão foram renovados por mais 20 anos. Bom, agora nós vamos para um movimento um pouco mais acelerado, porque a tecnologia muda, a reglamentação anda junto, pelo menos, ela não anda junto, mas ela faz todo um esforço de estar mais ou menos na mesma na mesma velocidade. Há quem diga o contrário, mas eu prefiro acreditar que há todo um esforço no sentido de, e a Anatel sempre buscou isso, de estar acompanhando essa velocidade da tecnologia, mudança de comportamento de usuário, lógico, tem sempre alguns entraves, mas há esse esforço sempre, a Anatel vem demonstrando. Então, em 2007, aí já começa a expandir, a Algar Telecom começa a expandir a questão da móvel. Então, eu tive todo aquele movimento da fixa, da concessão, depois eu expandi para a autorização, eu tinha o código de seleção de operadora, de prestadora, então, eu poderia estar, eu, enquanto Algar, poderia estar chegando aí, levando a minha chamada a várias partes do país, então, eu tinha, eu poderia ter um pacote para oferecer para empresas, para oferecer para usuário, quer dizer, deu uma, saiu um pouco daquela dependência que a Embratel acabava provocando e isso trouxe uma mudança. Então, a telefonia fixa estava indo a todo vapor. A móvel começou lá em 93, na Algar, e veio caminhando com o comitante com a telefonia fixa. Em 2007, a Algar Telecom adquiriu licença para o 3G, ou seja, antes ela tinha o 2G, aí ela conseguiu evoluir para o 3G, que já tinha e a velocidade era maior, já tinha alguns outros benefícios em termos de tecnologia, na frequência que foi oferecida, então, em 2007, já houve essa aquisição. Ela adquiriu em 2007, em 2008, ela já, a área de atuação que ela já tinha, porque o que aconteceu com a móvel? Algar tinha a concessão da fixa em 87 municípios, quando ela entrou com a móvel, ela conseguiu, através de todo um trabalho em termos de institucional e regulatório, no sentido de que? De proteger e trazer o móvel, a telefonia móvel, para dentro dos 87 municípios. Então, ela tinha, se você olhar no mapa, era como se fosse assim, os mesmos municípios, você tem telefonia móvel, telefonia fixa e a telefonia móvel no mesmo, na mesma área da telefonia fixa concessão. Então, em 2008, ela entra com 3G, ou seja, ela atualiza a tecnologia do 2G para o 3G nos mesmos, nos mesmos municípios onde ela atuava, que eram os 87. Lógico, em 2008 não entrou 100%, mas ela já trouxe aí essa atualização e foi aumentando ao longo do tempo para atender todos esses municípios que estavam, que ela atuava. bom, a época tem um fato interessante, porque a tecnologia 2G é a primeira, foi quando tudo começou e é um fato interessante, por quê? porque o 2G ele favorece, por exemplo, o equipamento de fax e na época tinha alguns clientes que utilizavam alguns serviços que estavam no 2G, por exemplo, esse, que precisavam do 2G. Quando passou para o 3G, quando foi substituindo a tecnologia, alguns clientes acharam ruim no sentido de quê? benefícios que ele tinha e que era o básico passou a ter oportunidade de ter alguma coisa muito mais atual, mas que acabou gerando esse desconforto e foi um desafio muito grande na época de demonstrar, porque nós estamos falando de municípios bem pequenos, fazendeiros, que tinham condição de equipamento dentro da fazenda e que acabou que esse equipamento já não funcionava mais no 3G, porque era equipamento com a tecnologia bem mais antiga. Então, isso foi interessante, eu acompanhei isso, no sentido de que esses usuários, eles tiveram, a Algar Telecom teve todo um trabalho de demonstrar, de instruir esse usuário a absorver melhor essa tecnologia e vocês veem que hoje as fazendas, em especial as fazendas hoje, tem tecnologia de alto nível, há fazendas no interior que ainda insistem em ter equipamentos de tecnologia um pouco mais antiga, mas vocês veem que o usuário foi evoluindo com o tempo, em termos de tecnologia, em especial na questão da móvel. Bom, nesse sentido, em 2010, nós tivemos o lançamento de TV por assinatura, TV via satélite, que é o DTH, que muita gente não usa essa nomenclatura, sabe que é TV via satélite. Isso foi um grande ganho à época, porque até então a Algar Telecom oferecia o TV a cabo, e ela passou a obter sinal via satélite e transmitir, trazer os canais, ampliou, TV a cabo tinha uma quantidade de canais, quando ela trouxe via satélite, ou seja, tudo buscando trazer alguma coisa, trazer nova tecnologia para o seu cliente, para o seu usuário, e TV via satélite, ele ampliava bem mais, porque você tinha a oportunidade de trazer muitos outros canais, um pouco diferente do TV a cabo. Mas tem um ponto interessante nessa questão, porque TV a cabo podia cair o mundo, podia acontecer muita coisa, que a TV a cabo permanecia, só que TV via satélite, quando começou esse serviço, tinha uma questão que era o seguinte, se chovesse muito, TV via satélite já ficava um pouco prejudicada, e isso houve todo um trabalho à época, no sentido de promover, de explicar, de dar informação para o usuário. Só que você tinha essa questão, mas você tinha os benefícios que TV via satélite trazia, que eram muito mais canais, então isso acabou, no início da prestação de serviço, houve esse ruído, mas depois isso aí deixou de ser um ruído, porque os benefícios da TV via satélite realmente eles superaram essas dificuldades, porque via satélite está lá em cima, a gente sabe como que funciona. TV a cabo já é uma tecnologia um pouco mais básica, básica em relação ao satélite, mas funciona, só que ele tem uma certa limitação. Então, à época surgiu, a Algaro que teve autorização para concessão para o satélite, para a TV via satélite e seguiu o caminho. Quando foi ainda em 2010, o que que aconteceu? Então, o Algaro veio com telefonia fixa, entrou com móvel, comprou empresas e começou a prestar TV por assinatura em Uberlândia, em Araguari, isso trabalhando com as mudanças políticas, a agência que foi constituída em 97 para 98, nova regulamentação, só que chegar uma chamada do Brasil para o mundo ainda tinha muitos desafios, não só chamada, chamada, tinha, então, no Brasil a estrutura de rede com o passar dos anos foi se ajustando de forma que uma pessoa lá do sul do país falava com uma pessoa do norte do país com tranquilidade, lógico, observada aí os acordos as operadoras no sentido dessa chamada ser encaminhada e chegar ao seu destino. Cristina, tem uma pessoa levantando a mão para uma pergunta, você pode responder agora? Sim, vamos lá. Então, dá a palavra à Maria Laura, por favor. Pois não, Maria Laura. Bom dia. Eu gostaria de saber um panorama mais geral do Brasil, porque a professora falou que a HTTECOM atuou em 87 municípios, mas nos outros municípios do Brasil tinha esse serviço ou era feito como? Isso que eu queria saber, esse panorama mais geral. Bom, em termos de telefonia fixa, a telefonia fixa já existia mesmo antes de 1954, que em 72 criou-se o sistema Telebrás que acabou administrando a telefonia fixa no Brasil inteiro. Então, você tinha várias empresas, que eu chamava de empresa Polo, em vários pontos, vários estados do país, onde você já tinha prestação do serviço de telefonia fixa. Então, a telefonia fixa, na realidade, ela existe um pouco antes, de 54, e ela sempre, ela mesmo nesse panorama da Algar Telecom, ela continuou existindo. Só que, quando o sistema Telebrás caiu, aí houve uma ampliação, porque você deixou de ter o serviço de telefonia fixa só na mão do governo e mais quatro operadores dependentes e passou a ser o serviço de telefonia fixa passou a ser oferecido por concessionárias, quer dizer, regime público, com obrigações e tudo mais. E, quando houve, em 2002, que começou a expandir, que a Anatel autorizou novos players, novas empresas a entrarem com autorização da telefonia fixa, você teve um boom na telefonia fixa, ou seja, você tinha o serviço não só prestado por concessionárias, mas por várias outras empresas. Maria Laura, respondi a sua pergunta? Respondeu sim, muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, ainda em 2010, nesse panorama, nessa busca de atualização, nessa busca de uma, de uma, de atender o cliente, de trazer uma condição melhor, porque, até então, uma chamada dentro do Brasil, ela estava indo muito bem, obrigada. Mas eu tinha, mas o Brasil, e a Algarve percebeu isso, assim como outras, que você tinha uma necessidade, porque o Brasil estava crescendo e precisava de chegar com essa chamada, ou com esse pacote de dados, chegar em várias partes do mundo. O que aconteceu? Em 2010, houve um acordo entre várias operadoras, na época, para construir um cabo submarino ligando Santos a Boca Raton, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Por que esse acordo? Porque era muito importante ter esse cabo submarino, porque isso iria o quê? Ia promover a melhoria dessa comunicação do país com o mundo. Bom, então, vocês veem que tudo o que vem sendo feito na história de telecomunicações, o movimento que foi feito para acompanhar a tecnologia, para acompanhar a regulamentação, uma regulamentação pró-competição, que já vem, vocês veem, teve as concessões, mas depois nós tivemos as autorizações que trouxeram aí várias empresas, várias empresas menores, ou empresas realmente com o interesse de prestar o serviço fixo. Então, nesse nível de evolução, em 2011, Algar estaria ainda preocupado, preocupada com acompanhar a evolução da tecnologia, em especial na móvel, não que ela não tenha feito isso em dados e telefonia fixa, sempre buscando aí, ter uma rede atualizada, mas em 2011, houve uma aquisição de frequência para a banda H. antes, eu quero fazer, eu quero, eu gostaria de fazer uma uma observação. Para a prestação do serviço móvel, hoje, você tem uma questão, porque você não tem só a prestação do serviço, você tem o que? você tem, para prestar o serviço móvel, você precisa de frequência, porque o móvel, uma chamada do móvel, dados em móvel, ele precisa da frequência, quem tem o controle da frequência hoje? No Brasil, a Anatel, assim como a Anatel tem o controle de recurso de numeração, os números de telefone que cada um de nós temos, a Anatel é que tem esse controle, assim como a frequência que é utilizada para móvel, para fixa, então, para a prestação da móvel, você precisa de ter o insumo que é a frequência e junto com a frequência você precisa da autorização da Anatel para prestar o serviço em cima daquela frequência, então, ou seja, a Algar Telecom ela teve autorização para prestar o 2G, que era uma tecnologia mais básica, depois evoluiu para o 3G e depois evoluiu adquirindo aí a Bandagá, onde, quando ela adquiriu essa frequência da Bandagá, ela conseguiu ampliar a prestação do móvel para ela conseguir autorização para prestar o serviço em todo o estado de Minas Gerais, mais os municípios que ela tinha em Goiás, no Mato Grosso e em São Paulo. Então, em 2011, a Algar, em termos da móvel, ela conseguiu sair dos 87 municípios que ela estava prestando serviço em 2G e 3G, até porque nessa época, em 2011, só estava com o 3G que teve que desativar a tecnologia do 2G para uma norma da Anatel. Então, ou seja, a frequência na Bandagá é uma frequência que ela permite uma velocidade muito maior e ela trouxe aí essa oportunidade. Por que que eu falo isso da oportunidade e eu volto de novo no tema da importância da regulamentação no setor de telecom? A frequência na móvel ela é licitada. Então, há um processo de licitação a cada momento que a Anatel vai colocar uma frequência no mercado à disposição dos interessados. O processo digital é um processo que precisa de consulta pública, segue todo o rito, há um estudo, um estudo financeiro, um estudo de mercado e há consultas, contribuições, todo o processo do edital ele segue o rito. O que que acontece? Qual que é o trabalho de uma operadora regional como a Algar Telecom que sempre atuou muito nesse processo, além de outras associações, no sentido dos editais de contribuir? Por que que é importante contribuir? Por que? No edital, por exemplo, na Banda H, houve todo um esforço, não só a Anatel, lógico, ela fez o estudo financeiro, mas o interesse das empresas de menor porte, eu vou chamar de operadora regional, vocês viram que eu estou todo o tempo na minha apresentação e estou falando operadora regional, porque isso é muito importante no contexto atual, nós temos operadoras regionais e operadoras nacionais, por que que é importante esse trabalho? Por quê? Se os editais não observassem as áreas dessas operadoras regionais, como foi o caso da Algar Telecom, o caso da Sercontel, são empresas regionais, se o edital não tivesse observado essas áreas, talvez a Algar, assim como a Sercontel e outras empresas, não teriam mais frequência para atuar na móvel. E sem frequência, sem nova tecnologia, o que ia acontecer? Então, a operação da móvel seria extremamente prejudicada. Daí, a minha fala da relevância de um advogado, de uma associação, de uma operadora participar do processo de contribuição à Anatel em cada consulta pública que ela coloca. Isso é muito relevante. Então, foi apresentado, assim como a Anatel fez os estudos dela, foram apresentados estudos por outras operadoras, inclusive Algar Telecom. houve vários momentos de discussão no sentido de buscar essa proteção, porque se não, se fosse feito, por exemplo, só para operadoras de forma que beneficiasse só as operadoras nacionais, não existiria operadoras de menor porte atuando em telefonia móvel no país. Você teria o quê? Umas três empresas de telefonia móvel no máximo. Então, assim, vocês veem o processo de regulamentação, o quanto que interfere no mercado é a sobrevivência ou a morte de alguma operadora. Então, daí, está aí a responsabilidade da agência nesse processo. Então, nesse ponto, eu tinha móvel em 87 municípios, eu conseguia uma frequência, por quê? Eu vou citar um exemplo, talvez, que exemplifique melhor. Uberlândia e Araguari deve dar, o quê? Uns 20, 24 quilômetros, mais ou menos, de distância de Uberlândia a Araguari. O que que acontecia? Eu tinha a móvel... Cristine, tem mais uma pessoa com a mão levantada, você poderia responder? Sim, vamos lá. É a Larissa Maria do Nascimento. Vamos lá, Larissa, é o nome da minha filha, eu adoro esse nome, vamos lá. Bom dia, então, desde o panorama que começou ali na fundação, né, da Algarve Com, e até agora deu para perceber que ele sempre estava muito, investindo muito em relação à tecnologia, então sempre teve a frente, né, na introdução da tecnologia, e eu gostaria de saber o quão importante isso foi para resistir o controle do governo lá atrás. É uma ótima pergunta, porque na realidade o perfil de um cliente de uma de um município pequeno por vezes é diferente de um perfil de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, porque são, isso faz parte do Brasil, o Brasil é bem eclético nesse aspecto. O que que acontece? Por que que essa evolução tecnológica foi primordial para Algar, mas ela foi primordial, mas ela não foi sozinha. Acompanhar essa tecnologia sempre foi uma exigência do próprio cliente, que nós estamos falando hoje, o Berlândia tem quase um milhão de habitantes, mas isso foi uma realidade, eu vou para a parte poética, isso foi sempre um sonho do Sol Alexandrinho que passou para o doutor Luiz que é no sentido de que é oferecer o melhor e não só o melhor em termos de tecnologia, mas tem a questão do atendimento. Então, assim, o olho do dono sempre esteve presente no sentido de investir em tecnologia, tanto é que hoje mais de 99% da rede da Algar Telecom está toda em fibra, então você vê que evoluiu muito da rede antiga para a parte da banda larga que está em fibra, quase 100%, e pouco mais de 50%, mais de 50% da população hoje tem cobertura 5G, ou seja, uma banda larga de altíssima velocidade, então isso foi a condição sine qua non para que Algar Telecom continuasse com seus clientes, continuasse a expandir e atender os seus clientes, então por isso que eu entendi a sua pergunta como uma pergunta incrível nesse processo, porque realmente toda essa preocupação acabou levando Algar a sobreviver a tantos movimentos e chegar onde chegou, então obrigada pela pergunta Larissa, acho que foi extremamente relevante para puxar nesse aspecto, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Larissa. Eu que agradeço, muito obrigada, respondeu sim a minha pergunta, e eu realmente fiquei muito surpresa, em saber que Algar Telecom resistiu tanto e continuou entregando o serviço da melhor maneira possível, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Vicente, tem mais uma pergunta do Abraão a Dayuto. Não, ótimo, vamos lá. Desculpa, a gente já começa a falar e a paixão é grande, aí eu vou animando, mas assim, podem parar, porque o importante é não ficar nenhuma pergunta no ar. Vamos lá. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Então, eu queria voltar em 1993, né, e queria perguntar para um especialista, né, diretamente, como que eram as dificuldades para mim, né, por exemplo, como usuário, ter acesso a uma telefonia celular no interior do país, né, que a senhora citou, queria saber qual que eram as minhas dificuldades para ter, né, que no início, né, como que era essa dificuldade, né. Você fala para a aquisição do aparelho móvel? Isso, principalmente. Uma pergunta muito boa, eu tenho que voltar aqui na minha memória, mas o que que, quando começou a móvel no Algar Telecom, ela começou em Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas. Por quê? Porque na época tinha a questão de aquisição de aparelho, porque não é, hoje, você pede para a Nokia, a Ericsson, a Huawei, o aparelho chega rápido, né, naquela época entrou com a tecnologia, mas você estava sujeito aos fornecedores e não era só fornecedor, porque o próprio, eu gostei dessa pergunta, o próprio cliente, ele tinha dificuldade de lidar com aquela tecnologia, mas ele queria ter, entendeu? Não interessava, ele queria ter porque chegou e todo mundo queria ter, né, na época era o Motorola, era mais o Motorola, né, que vendia bastante, que ele era aquele imenso, que servia quase como arma, porque ele pesava mais de um quilo, eu acredito, então, né, a gente brincava muito que ele era uma arma perfeita, né? Então, tinha essa dificuldade, mas o cliente queria, então, o que que aconteceu? Houve todo um trabalho na época, no sentido do fornecedor, para trazer esse, esse aparelho, para preparar os profissionais da Algar Telecom para vender, porque até então, o celular, ele chegou nas capitais, né, o que que aconteceu com a Algar? A Algar falou, não, eu estou aqui, meu usuário precisa, eu também quero, né, eu preciso atender o meu cliente com essa tecnologia, e quando chegou, é, por isso que eu tive que puxar pela minha memória, porque eu estava na loja quando chegou o aparelho e nós tínhamos filas para atender o cliente, e tinha a questão do fornecimento dos aparelhos, a questão de explicar sobre os aparelhos, depois da venda, o pós-venda, como que acontecia, porque os fazendeiros queriam ter, já tinha outro, assim, já agregava mais um ponto, porque os fazendeiros queriam ter, e o equipamento tinha que ser diferente, mas o usuário da cidade também queria, então, assim, essas dificuldades foram sendo sanadas, por isso que não começou com 100%, até porque tinha tecnologia, que era uma tecnologia cara à época, então, chegou primeiro, teve o aprendizado que precisava ter, e foi expandindo de forma que hoje é uma coisa, como a gente fala em Minas, é um arroz com feijão, uma coisa muito tranquila, então, essas foram as dificuldades à época, não só da Algar, Telecom, mas em relação ao fornecedor, porque todo mundo queria, e em relação ao próprio cliente que precisava aprender sobre a tecnologia, o valor não era tão acessível, a gente sabe disso, que o valor não era tão acessível, então, começou, com quem realmente tinha poder aquisitivo, e pouco tempo depois, esse processo começou a espalhar, aí começou a tecnologia, todo mundo ter compreensão dela, aí o fornecimento também começou, os aparelhos começaram a reduzir de valor, porque houve uma evolução, inclusive, de tecnologia para esses aparelhos, e à medida que isso aconteceu, olha para vocês verem a relevância da regulamentação, a relevância do papel da Anatel, a Anatel veio colocando nova frequência, uma frequência, com essa frequência veio nova tecnologia, e aqueles aparelhos motorolas antigos, pesados, eles começaram a ser substituídos por outros aparelhos, muito mais em conta, e o cliente, muito mais fácil para o cliente lidar, então veio essa evolução. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, muito obrigado. Perfeito. Mais alguém? Por enquanto não, por favor, Cristina. Vamos lá. Professor, olha que estiver faltando uns 10, 15 minutinhos, o senhor me avisa, porque advogado, vocês sabem, começa a falar, e com a graça de Deus, a gente fala bastante. Então, em 2011, com a aquisição da Banda H, eu estava explicando que eu tinha um usuário da Móvel em Uberlândia, que ele queria falar com a avó em Araguari. Só que Uberlândia era a área de atuação da Algar Telecom, celular, mas Araguari não era. Então, tinha todo um custo dessa chamada, porque essa chamada, ela tinha que ser entregue a uma outra operadora, que tinha autorização para prestar o serviço lá em Araguari, para essa operadora entregar lá para a minha avó em Araguari. Por quê? Porque a Algar, ela tinha a área, a prestação de serviço, autorização para Uberlândia, mas para 24 quilômetros para frente, ela não tinha autorização. então, o que que aconteceu? Por que que, até para vocês entenderem, por que que a Algar comprou uma nova frequência? Porque ela precisava atender essa necessidade. Então, por exemplo, de Uberlândia a Araxá, que fica a 300 quilômetros, mais ou menos, se não me engano, não tinha como. Ela tinha que pegar a chamada de Uberlândia e entregar para uma operadora que tinha autorização lá em Araxá para essa operadora terminar a chamada para ela. Quando ela comprou a frequência da móvel e completou, ela teve a autorização para chegar nos municípios de Minas Gerais, essa chamada, por exemplo, de Uberlândia Araguari, ela teve que ampliar a rede, lógico, assim como daqui para Araxá, os exemplos que eu dei, ela teve que complementar, expandir a rede dela, mas ela já não dependia mais de outra operadora para terminar essa chamada que começou em Uberlândia e que ia terminar Araguari ou Araxá, por exemplo. Novamente, eu só quero voltar, vocês lembram lá quando eu falei que o senhor Alexandrino queria facilitar a comunicação, porque ele começou em Uberlândia, ele queria facilitar a comunicação dos clientes de Uberlândia para outros municípios ali no entorno, a mesma coisa, o mesmo pensamento, e o senhor Alexandrino já tinha falecido há bastante tempo, ou seja, ele faleceu, mas o sonho, a ideia, aquilo que ele projetava, vem se reverberando ao longo da história da Algari Telecom. Então, nesse aspecto, baseado, nesse mesmo pensamento lá de 54, 67, a Algari, em 2011, ela adquiriu e completou, quer dizer, ela não chegou, ela não precisava chegar a 100% dos municípios de Minas, mas ela tinha autorização para chegar. Então, nesse aspecto, ela pôde expandindo a sua rede na medida da necessidade, na medida do comportamento do cliente, ela conseguiu expandir a rede móvel dela, complementando a área de atuação, ou seja, ela estava em alguns municípios de Goiás, ela está, ela estava, não, ela continua, né, em Goiás, em São Paulo, e Mato Grosso. Mato Grosso é só uma cidade, só Paranaíba. Então, ela conseguiu manter esses municípios da Amovem e outros estados e ela trouxe luz ainda para Minas Gerais, ou seja, ela conseguiu ampliar aí a sua área de atuação, permitindo aí que o interesse de tráfego fosse obedecido e os clientes tivessem mais facilidade, um custo menor, inclusive, da chamada, dependendo da situação. Então, 2011, nós tivemos esse marco. Em 2014, mais uma vez, porque foi licitado a frequência dos 700, a frequência dos 700 é uma frequência mais baixa, que permite uma velocidade, uma qualidade de serviço muito melhor, muito boa. não vou falar muito melhor, porque eu nem sou técnico, não sou engenheira, minha formação não é engenharia, mas é uma frequência que foi, que é tipo a menina dos olhos, né? Quanto mais baixa a frequência, melhor a questão da aplicação da tecnologia, melhor o cliente, o cliente tem uma prestação de serviço a velocidade muito mais rápida, os pacotes são entregues bem mais rápidos. Então, o que que acontece? Em 2014, ou seja, 2011, adquiriu uma frequência na banda H, quando foi em 2014, aí entrou o 4G e o LTE com a frequência dos 700, ou seja, veio 2G, 3G, aí veio 3G na banda H, e agora nós estamos falando do 4G em 2014, que trouxe aí um avanço de tecnologia, mais investimento em redes e municípios sendo atendidos com serviço numa frequência onde ele tinha uma qualidade com certeza melhor. Bom, em 2017, ou seja, aquele cabo que começou a construir lá em 2010, aquele cabo submarino, em 2017, ele foi concluído. Qual que é a relevância disso? Comunicação do Brasil para o mundo, chegando em Boca Raton. 2021, a Algar Telecom novamente, buscando trazer tecnologia nova para dentro dos municípios onde ela atuava, assim como aconteceu no 3G, ela trouxe o 5G para o interior do país. assim como aconteceu nas demais frequências onde ela adquiriu. 2023, e nesse processo todo, ela começou com fibra lá atrás, começou a traçar fibra nos municípios e hoje, hoje, quando eu digo, esses são dados oficiais de 2023, onde ela está com mais de 99% de acesso da banda larga em fibra ótica. E para vocês verem, 50% da população hoje está com cobertura 5G. Então, houve uma evolução, você começou com a telefonia fixa lá atrás, você evoluiu para a móvel, trouxe várias frequências, na medida da atualização, hoje, ela começou com 2G, ela está com 5G, ela construiu um cabo para chegar, para levar essa chamada ou para buscar essa chamada para o mundo ou do mundo e, enquanto isso, ela veio passando fibra ótica nos seus municípios e hoje ela está com uma rede praticamente tecnologicamente falando, ela está com uma rede 100%. Cristiane, tem mais duas pessoas com a mão levantada, é a Ana Beatriz Martins, por favor. Oi, Ana Beatriz. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber como é que foi para Algar Telecom com o processo de implementação para se adequar à LGPD. eu acho que passou a piorar no ano de 2020, por aí. A LGPD, na época, ela trouxe muita dúvida em relação à aplicação para as empresas de menor porte, houve uma discussão com a agência, com a própria Anatel nesse sentido, mas a Algar Telecom ela criou um projeto interno, porque houve, teve que haver mudança de sistema, inclusive mudança até, é Ana Beatriz, inclusive mudança na própria cultura da empresa. Então, houve um projeto muito grande com investimento na Casa de Milhões no sentido de que? De dar esse atendimento à LGPD. E, quando eu falo investimento, não só de sistema, porque teve que haver treinamento, teve que haver treinamento nas pontas, quando eu falo pontas, quer dizer, são os municípios menores que tinham um vendedor, tinha uma loja que atendia ali só aquela comunidade. Por quê? Porque a LGPD é muito maior do que a própria lei, porque ela traz desafios. Então, todo esse, é um projeto que ele está sempre evoluindo, porque a LGPD, a lei existe, mas a cada dia que passa, estou tendo mais cuidado com parte de redes sociais, com outros acessos que o cliente de telecom não tinha antes e hoje tem. e está evoluindo esse acesso. Então, essa troca de dados, vazamento de dados que pode acontecer, e não só da LGPD, porque aí já teve outro trabalho que são trocas com associações, teve todo um outro processo, porque existe uma empresa, tipo uma associação, que hoje lida com os dados de telecom, das empresas praticamente, das operadoras nacionais e de várias PPPs, prestadores de pequeno porte, que também tem troca de dados. Então, respondendo a sua pergunta, houve investimento, sim, investimento na casa de milhões no sentido de implementar, de mudar sistema, teve toda uma mudança no próprio sistema interno da agência, da Algari Telecom, no sentido de proteger as máquinas, para que não houvesse pendrive acessado, que não houvesse troca de informações extra, extra trabalho, então, assim, foi todo um projeto que ele não teve fim, né, ele começou e hoje, inclusive, com a equipe especializada, trouxeram profissionais de fora para poder dar vazão à parte dessa, da implementação e proteção da LGTB dentro da organização. Respondi, Ana Beatriz? Respondeu, sim, muito obrigada. E o Jailson Luiz Mota, por favor. Oi, não, Jailson. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de saber de que forma o regime de autorização foi determinante para viabilizar a construção desse cabo submarino e qual foi o papel da Anatel, qual foi a atuação da Anatel nesse processo. Jailson, a questão da construção do cabo submarino, ele já, ele não foi para atender uma regulamentação. É uma pergunta ótima, até para, porque às vezes a gente tem informação, a gente passa, mas às vezes a gente, às vezes o detalhe a gente deixa de comentar. E foi ótima a sua pergunta. porque o que que acontece? A UGAR, a Anatel, ela não interfere na tecnologia, ela não interfere na parte de construção de redes da operadora, quer seja nacional, quer seja regional. Ela interfere, sim, na parte de atendimento, na parte das normas, que tem que se atender normas técnicas, enfim. Então, a construção do cabo submarino, na realidade, foi uma necessidade, não só da UGAR Telecom, mas, por exemplo, acho que Vivo participou, outras operadoras participaram, fornecedores participaram desse, porque isso aí foi um projeto mesmo. Então, essa construção do cabo não foi para dar atendimento a uma autorização, mas sim para atender uma necessidade dessas empresas para poder pegar uma chamada daqui e chegar no mundo sem ter que passar por outras operadoras para chegar lá no destino, ou uma chamada que vem, ou um dados que vem de fora para trazer para o Brasil. Na realidade, isso foi para atender o interesse das organizações, não para atender o interesse da própria agência ou para atender uma regulamentação. Mas a minha pergunta é se a diferença de regime de concessão para a autorização ele facilitou ou dificultou ou se teve alguma influência nesse processo? Não, não, não teve influência nesse processo. Eles andaram em paralelo, né? O acordo, na realidade, foi para dar vazão às chamadas, quer seja da concessão, quer seja da autorização. quer seja dados, entendeu? E até mesmo móvel. Então, esse cabo, ele vai passar tudo, né? Ele passa tudo. Então, ele foi, na realidade, ele foi só para dar vazão a essas chamadas, essa parte de dados fixo e móvel. Entendeu? Entendi, obrigado. Perfeito. Só mais uma pergunta, Cristiane, da Luísa Felipe de Anete. Vamos lá, Luísa. Bom dia, eu queria saber por que demorou tanto tempo para esse cabo ficar pronto e por que que eles escolheram Fortaleza para passar, assim, eu fiquei um pouco confusa, porque saía de Santos, pelo que eu vi, aí passavam por Fortaleza e ia para Boca Raton, aí eu queria entender como que eles escolheram as cidades, assim, com mais no quê? Aí eu não consigo te dar razão, porque esse projeto foi um projeto feito a várias mãos e várias operadoras de diferentes portos, né? Mas esse cabo, quando ele andou, que ele teve todo esse trajeto, foi mais no sentido de atender interesse não só da Alguerra Telecom, então, provavelmente, ele foi parando nos lugares onde outras prestadoras tinham presença e que, para resultar no menor custo, né? E demorou esse processo, demorou aí praticamente três anos, por quê? Porque teve, como eram várias empresas, junto com fornecedores, né? Lógico, tem que alinhar interesses, tem que, para decidir esses lugares onde você citou, também houve um esforço, então, foi por isso que ele andou, mas foi mais para atender o interesse do grupo que estava participando aí dessa construção. Foi um projeto muito desafiador, então, ele teve momentos aí mais difíceis, por isso que levou aí três anos para essa construção, não só pela questão técnica, mas, no final, né? Hoje, ela atende plenamente o objetivo para o qual ele foi construído. infelizmente, eu não consigo te dar detalhe, até porque isso foi tratado como é uma relação estritamente comercial, ele foi tratado um pouco mais de forma reservada. Eu te peço desculpas de não te dar o detalhe, mas eu acho que, no geral, acho que você, eu espero que você tenha entendido o porquê que ele foi parando, na verdade, porque houve, foi para atender os interesses de quem realmente estava participando do projeto. Obrigada. Ok, Luísa? Sim, obrigada. Então, nesse aspecto, só para a gente terminar, porque eu já acabei antecipando coisas dos outros slides, professor, então, vou tentar ser mais rápido, mas as perguntas são prioridade, ok, gente? Então, fiquem à vontade. Então, em 2023, houve o lançamento da telefonia móvel em novas localidades por meio do MVNO, ou seja, é uma rede virtual móvel. Isso aqui, eu não pretendo... Por que isso aqui foi um marco? Por quê? Porque foi a forma que a Algarco Telecom parte móvel teve de expandir o seu serviço móvel para outras localidades além daquelas 87, mais o estado de Minas, que eu falei lá da Bandagá. Quando vocês... Se vocês tiverem a curiosidade, entrem para entender um pouco mais, porque pode ser que vocês tenham e estejam com uma empresa que seja uma MVNO. E eu acho que é importante a gente conhecer esse contexto. MVNO, está trazendo aí uma inovação para a parte móvel. É uma regra que surgiu há muito tempo atrás, que é a resolução 500, e que ela conseguiu evoluir, aí vem evoluindo de forma mais lenta, mas agora parece que realmente esse formato, que é prestar o serviço via rede virtual, ela faz todo sentido aí, considerando a evolução até então do serviço novo. Bom, aqui eu só trouxe um mapa só para contextualizar, quando eu falei da... que na quebra do monopólio, a Anatel, ela dividiu o país em setores, é só para trazer para vocês, a região 1, ela pega de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ela pega todo o Nordeste até o Norte do país. Essa foi a região 1, que quando houve a quebra do monopólio, a Anatel dividiu em quatro regiões, sendo que a região 1 não é essa, a região 2, já pegou ali a região do Centro-Oeste até o sul do país, isso por estudos da própria agência, né? E a região 3, que é a Menininha dos Olhos, por que eu chamo de Menininha dos Olhos? Porque é a parte da Grande São Paulo e dos municípios de São Paulo que ficam na região 3. E a região 4, que não está aqui no mapa, qual que é? É o Brasil inteiro, onde a Embratel tem a concessão de longa distância nacional e internacional para poder atuar no Brasil inteiro. Já a Algar, ela pega a ponta aqui de Minas, que nós chamamos de Triângulo Mineiro, ela pega uma parte do vermelho aqui no mapa, se vocês veem, então ela pega uma parte do azul, uma parte do vermelho, que é a região do Goiás, que é Itumbiara e a adjacência ali. Essa pontinha vermelha que está bem no bico de Minas Gerais, é só uma cidade, que é Paranaíba, que fica no Mato Grosso do Sul. E aqui, na região 3, que é esse amarelo, nós estamos falando de vários municípios que estão bem próximos aqui do azul. ou seja, a Algar Telecom, eu chamo que ela é como um diamante, desculpa pela expressão, mas é um diamante que está encruçado bem no interior do país. Então, nesse aspecto, aí eu trouxe só um mapa para vocês verem onde que está aqui o bico de Minas Gerais, nesse mapa quebrado aqui. então, ela está bem no... a parte da concessão da Algar está bem no meio do país, pegando exatamente ali aquele... Então, para vocês verem que é a ideia que o Sol Alexandre teve lá atrás, que é garantir a comunicação ali foi crescendo para garantir a comunicação de Uberlândia com as adjacências. E foi isso que aconteceu, tanto é que hoje nós estamos próximos a Itumbiara, assim como nós estamos próximos a Batatais, que fica no estado de São Paulo, que é você pegar a Ianguera aqui, você chega rapidinho, você está em Batatais. Então, tudo que está aqui no entorno está garantido aí nesse processo da concessão. Desafios. Como eu venho falando aí ao longo da história, e eu vou buscar ser um pouco mais rápido, mais rápida. o início da telefonia no país, eu já falei da questão do governo militar que buscou a encampação, foi graças a uma atuação do Sol Alexandrino Garcia, na época, junto com o Sol Alexandrino, foi graças a, no processo de encampação, graças à liderança da Algar Telecom, que trabalhou aí nos corredores do Congresso para poder evitar esse tipo de situação, o sistema Telebrás, como eu falei, era composto de 27, porque estavam em 27 estados diferentes, além da Embratel, que tinha a operação nacional e internacional, quer dizer, a Embratel, ela começou, ela está desde o início, com essa, com o serviço de longa distância, nacional e internacional. e o que é importante? É que foi instituído um monopólio para cada município, então, cada uma dessas empresas, Paulo, ela constituía um monopólio, ou seja, só quem poderia prestar seria a empresa do sistema Telebrás, isso eu acho que é importante para a história. E cada estado desse era interconectado pela Embratel, então, ela tinha o controle, acabava que terminava nela, porque ela é que garantia que essa chamada fosse completada com longa distância, ou até mesmo para fora do país. E tínhamos quatro operadores independentes. Quais eram? A CRT, que é lá no Rio Grande do Sul, a CETERP, que é aqui pertinho, em Ribeirão Preto, a CERCONTEL, em Londrina, e a CTBC, que era o nome à época, que é o lugar telecom que está no interior do país, como eu mostrei lá no, quando eu demonstrei lá no mapa. Um ponto que é extremamente relevante, que está ligado até a uma pergunta que eu não lembro, que me fizeram. A época, a qualidade do serviço era ruim prestado pelas empresas POM. Foi graças a isso, a esse processo que veio decaindo, com qualidade ruim, tinha altas taxas de congestionamento, quer dizer, se tentava fazer uma chamada, não conseguia fazer. Uma longa espera de usuário para uma linha telefônica, tinha usuário que esperava cinco anos. mesmo, isso não é brincadeira, é cinco anos, cinco, três, dois, quando a pessoa conseguia, com um ano, ela agradecia a Deus, olha para vocês, em que nível que estava a prestação de serviço. E graças a isso, é que houve todo esse movimento para quebrar o monopólio e trazer a competição para o país. Então, houve esse marco. Então, o cliente até então, ele estava na mão da prestadora do governo. A partir da concessão e depois veio a autorização, ele começou a ter o quê? Opção, ele começou a poder escolher, ele começou a ter condição. E outra coisa, com os contratos de concessão, a qualidade melhorou muito, porque vieram novas obrigações, obrigações de universalização, obrigação de qualidade de atendimento, de qualidade de rede. Então, foram esses aspectos que foram melhorando aí, trouxe aí esse serviço que existe hoje. Eu já comentei, que esse processo, ele trouxe, a quebra do monopólio permitiu essa entrada. A Algar Telecom, como eu disse, ela permaneceu uma empresa de capital privado, de controle privado, com concessão para o fixo. Isso eu estou falando ainda da fixa. Em junho de 98, foram assinados os contratos, esses pontos aqui eu já coloquei, vou passar um pouco mais rápido, mas eu queria chamar a atenção para um ponto. As concessionárias, elas tinham obrigação de universalização, ou seja, tinham que chegar com o telefone do IAPOC ao FUI, então tinha a obrigação de levar o telefone com qualidade para as áreas mais distantes, mais precárias, então isso garantiu, quer dizer, quem adquiriu a concessão sabia que tinha que chegar lá no norte do país, ou tinha que chegar lá no sul, naquela lá, bem naquela região ali, mais precária do sul do país, então quem adquiriu a concessão sabia que tinha que chegar nesses pontos. Então, com a atuação dessas concessionárias, esse serviço conseguiu ir chegando aí nessas áreas. Lógico, nós sabemos bem que hoje ainda não é o ideal, a gente precisaria de ter mais movimento nesse sentido, mas a Anatel realmente vem demonstrando preocupação, trazendo aí algumas outras inovações em termos de troca de luta por obrigação de fazer, para tentar levar e resolver essa questão dessas áreas que ainda, por algum motivo, continuam sem o serviço ideal. Só que as concessionárias tinham uma carga, uma carga regulatória. Quando as autorizadas entraram, elas tinham praticamente uma carga muito pequena. No sentido de quê? Por que a Anatel fez isso? Para que houvesse um impulso, houvesse uma garantia no processo de competição, trazendo novos players para dentro do mercado. E funcionou. Porque hoje, cada um de vocês, eu, nós temos aí a opção, N opções, de contratar com vários preços, vários benefícios, e tem uma regra de atendimento, de oferta, e muito pesada da agência sobre esse processo. Com a PAMOV, um diferencial da Algar Telecom, assim como acompanhado de associações de várias outras prestadoras de operadores regionais, houve uma atuação institucional em especial, no caso da Algar, para garantir essa continuidade da prestação de serviços nos 87 municípios. Não foi só da Algar, porque, como vocês viram, a Cercontel, daquelas quatro empresas, a CETERP foi comprada, a CRT foi comprada, e ficou a Cercontel e a Algar Telecom. A Cercontel também atuou no sentido de permanecer com o município de Londrina, que era onde ela atuava. Mas, no caso da Algar, vocês viram que ela conseguiu manter sem encampar, e ela conseguiu manter, depois da quebra, os 87 municípios. graças a essa atuação institucional. Por isso que é muito importante a presença de profissionais, é muito importante a regulação no setor, no sentido de beneficiar, de trazer benefício à competição, mas sem prejudicar operadores que já estavam no mercado, operadores que vêm atendendo a tecnologia, um atendimento, uma qualidade de serviço como um todo. A competição. nós tivemos um outro marco no processo de competição, além da concessão, além das novas autorizações, além do Código de Seleção de Operadora, quando você podia escolher 12, 31, 14, 15, então nós tivemos o quê? Anathelsa, foi? Pois não, professor? Professor? Não, existe mais uma pessoa com a mão levantada, é o Gabriel Rocha. Pois não, Gabriel. Opa, eu só queria que retornar um pouco aqui, que a senhora discorresse um pouco o quão benéfico foi o advento da nova lei de licitações para o processo de licitatórios que a Algar participa, porque em dois momentos da apresentação foi informado que a Algar trouxe alguns serviços para o Brasil, para o interior do Brasil, em 2014, com 4G, em 2021, com 5G. Sendo que em 2014 era a antiga lei, a 8666, em 2021, a nova lei já estava em vigor, a 14133. Basicamente, na lei antiga, o processo de licitação ali devia ser direcionado para a contratação do que tem o menor preço, no sentido de ser mais barato e não o mais último. E, em contrapartida, a lei atual ela preza pelo resultado que o bem ou serviço traz e trará para a instituição, inclusive em quanto ao ciclo de vida do objeto. Então, assim, a senhora acha que o advento dessa nova lei foi benéfico para Algar e até para as outras empresas que participam do processo de licitação impossibilitar a prestação de um serviço melhor sem ter que reduzir o valor do serviço para se adequar ao edital ou ao processo de licitação? Eu não digo melhor, porque o edital de licitação da agência tem que acompanhar a lei de licitações, mas ele tem as condições próprias para definir. O que houve uma evolução do edital é que, antes, você tinha que colocar 100% de valor. Qual a evolução do edital na agência e acompanhando a lei de licitação, a obrigação de pagar em alguns casos foi substituída pela obrigação de fazer. Com isso, o ganho para uma empresa, para uma operadora como a Algar Regional, que tem essa história que eu coloquei aqui para vocês, onde uma operadora de pequeno porte, ela não tem que colocar dinheiro, mas sim investir em rede para atender o cliente, está em linha com o que a Algar Telecom prega, pregou durante toda a sua história. Não só para a Algar Telecom, que outras, mas nós estamos falando aqui no caso da Algar Telecom. Então, o benefício foi nesse sentido, no sentido de que essa evolução do edital por parte da Anatel favoreceu outras empresas a entrarem no mercado e, no caso da Algar Telecom, está em linha com o que ela sempre pregou, ou seja, atender, expandir, trazer um serviço de melhor qualidade sempre, evoluir no processo de qualidade com o cliente. E esses editais, à medida que foram acontecendo, realmente trouxeram essa possibilidade, você foi migrante de 2G para 3G, para 4G e para 5G. Então, esse foi o ponto. Então, o benefício foi mais nesse sentido de que as empresas que não tinham tanto poder, vou usar uma expressão, mas não tinham tanto poder financeiro, para comprar, para pagar a aquisição, para pagar a frequência, tiveram oportunidade de, durante aí, ao longo de 3 anos, por exemplo, de se preparar, de construir rede para prestar o serviço. Assim como aconteceu, por exemplo, da Brisanete, que é uma empresa lá do Nordeste, que fica ali 400 quilômetros de Fortaleza, na cidade chamada Pereiro, super pequena, que ela entrou no edital do 5G, graças exatamente a todo esse processo. Então, assim, você ter, houve mudança no edital, de forma que favorecesse aí, outras empresas atuarem na móvel, em dados, no mercado, algumas sem, algumas se comprometendo, com algumas obrigações de levar melhor serviço, ou de chegar em localidades muito pequenas. Então, esse é o grande benefício que eu entendo, à luz da aplicação da lei de licitações, com o edital de licitação, e com a preocupação da agência em levar o serviço com uma melhor qualidade para áreas mais afastadas, ou para municípios onde as grandes, onde outras empresas não teriam interesse. Então, esse foi o ponto. Inclusive, no sentido até de trazer empresas de fora do país para dentro, para fornecer o serviço e aumentar esse processo de competição com maior equilíbrio. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Fique à vontade. Respondeu sim, agradeço. Ótimo. Bem, Cristiane, vou ter que interromper aqui, embora existam outras pessoas querendo perguntar, mas, infelizmente, nós estamos com o horário apertado, e eu pediria, então, que você, se puder, partir para as suas conclusões, certamente, teríamos muito mais interesse de ouvi-la, mas nós temos que seguir o tempo também. Não, eu peço desculpas que eu acabei me delongando quando você vai falar da história e acaba que a gente se empolga, um pouco mais. Mas, em relação, TV para assinatura, como eu falei, houve toda uma evolução, só que houve uma lei que foi publicada em 2011, que trouxe uma nova, trouxe novas regras aí para o serviço de TV para assinatura. Essas novas regras, o que aconteceu? Elas trouxeram novas obrigações, então, obrigações de carregamento de canais, que você tinha que carregar todos os canais de TV aberto, canais públicos. Houve também, essa lei trouxe um incentivo, um fomento à produção de conteúdo nacional, tanto é que a operadora que estava com TV para assinatura, ela tinha que colocar na grade dela conteúdo audiovisual que na época não tinha, então, graças a essa lei acabou havendo esse fomento e, além disso, trouxe, além desses custos inerentes a essas novas obrigações, ele trouxe também a obrigação do pagamento com decine, que isso foi questionado pelas operadoras, isso já é, inclusive, tem vários processos administrativos e judiciais para discutir a aplicação do condecine para as operadoras, em especial as operadoras de SM, que acabam transmitindo esses canais e têm que pagar o condecine, e houve também um ponto que é envolvimento dos agências reguladoras, então, você tem a Anatel que, lógico, cada uma tem a sua competência, mas que acabou que acrescentou mais uma agência reguladora para o TV por assinatura. Nesse aspecto, é só para colocar para vocês que, graças a todo esse impacto, resultou em novos custos, mudanças internas, o que dificultou a permanência de algumas operadoras regionais no mercado, incluindo Algar Telecom, que ela fez a renúncia de TV por assinatura em 2019, então, ela tirou do seu portfólio TV por assinatura. Bom, alguns desafios que ainda persistem com o tempo, reforma tributária, esse assunto está em discussão no momento, é necessário uma redução realmente de carga tributária para o setor, isso não afeta só Algar Telecom, todas as outras associações e sindicatos estão defendendo que esse serviço de telecomunicação deve ser tratado como serviço essencial, compartilhamento de postes também, porque hoje, para você, Algar Telecom, assim como outras operadoras, elas utilizam os postes da companhia energética para poder traçar os cabos, para poder passar os cabos, e isso hoje está em um conflito entre as companhias de energia com as duas agências, a ANEL e a ANATEL, e isso aí tem rendido várias discussões, publicidade até de certo ponto negativo, que realmente é um problema que as duas agências não conseguem resolver junto com as operadoras, então isso aí em algum momento, esse atraso nessa resolução aí está trazendo prejuízo porque o custo dos pontos em cada poste realmente tem custo que o valor é altíssimo e acaba onerando ainda mais operadores regionais como Algar Telecom. O PGMC, o PGMC tem revisões quinquenais, que são as metas de competição, que trazem aí a questão das assimetrias em relação aos operadores regionais, nós estamos no momento de uma terceira, teve a primeira revisão da segunda revisão, nós estamos aí no momento disso, a Anatel já colocou em consulta pública, está discutindo internamente, as operadoras, as associações têm participado de todo esse processo, então, quer dizer, agora nós temos que ficar atentos a uma operadora regional porque pode ser que permaneçam as assimetrias que existem no PGMC atual, mas pode ser que com a revisão isso possa mudar esse cenário e trazer talvez novos desafios, então, é um ponto de atenção. E a questão dos contratos de concessão, como já, eu acho que foi no ano passado, se não me engano, teve uma palestra sobre o tema dos contratos de concessão. Os contratos de concessão ao longo do tempo geraram prejuízos para as concessionárias, as concessionárias traduziram isso conforme uma previsão do próprio contrato de concessão em procedimento de arbitragem, então, constituíram todas, Sercontel, Algar, Telefônica, Oi, são as concessionárias, constituíram aí os procedimentos de arbitragem, agora está nesse se a Oi conseguiu evoluir no sentido da arbitragem com a resolução dos contratos de concessão, nós estamos aguardando algumas decisões, mas é um ponto que vai ter que resolver, visto que os contratos de concessão vencem agora, o prazo final deles é 31 de dezembro de 2025, então, até o ano que vem, os procedimentos de arbitragem têm que ser resolvidos e a parte da resolução dos contratos de concessão, como que vai ser o processo de janeiro de 2026 para frente, isso tudo está em voga dentro da agência e requer aí um acompanhamento daqueles que têm interesse, um acompanhamento bem de perto aí do tema. É a fonte de informação e muito obrigada pela oportunidade de trazer informações, eu espero que vocês tenham curiosidade de buscar outras informações e conhecer um pouco mais dessa história e desses movimentos, porque isso é muito importante, o setor precisa de profissionais, de novos profissionais nessa área, então, é uma grande oportunidade para quem está se formando, para quem está estudando, nesse momento, e eu agradeço muito, professora, a oportunidade de trazer o tema, de poder falar de alguma coisa que eu conheço, que eu participei da história e muito obrigada pela oportunidade. apresada, Cristiane, eu que agradeço em nome da UNB, são palestras como essas que registram aspectos fundamentais na relação entre Estado e sociedade, nesse caso, evidencia como que uma empresa que surgiu pequena, ela teve um efeito importante, relevante e, inclusive, modelar para o país e mostra como que um bom modelo regulatório depende de atuação consertada entre particulares e Estado, ao invés de visões que idolatrem um dos lados da questão. Então, acho isso muito importante, eles têm vários tópicos que eu gostaria de abordar da sua exposição, mas, enfim, o nosso tempo é muito curto e apenas foram ofertados seis daqueles cursos e que foram importantes nessa aproximação entre empresas, reguladores, TCU, Ministério Público, enfim, todos os agentes envolvidos. a última experiência nesse sentido foi um curso internacional que aconteceu no ano passado e até meados desse ano para países de língua portuguesa, porque há também muita demanda desses países pelo know-how brasileiro e por toda essa experiência que pode ser resumida em parte pela sua vivência na empresa. Então, muitíssimo obrigado, doutora Cristine, e eu vou então encerrar a gravação agradecendo muito a excelente palestra que nos deu. Muito obrigada. 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 Obrigada.